Muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais um podcast aqui da We Believe, podcast que ajuda a sua empresa a ter mais lucro. Sou Conrado Adolfo, fundador da We Believe. Olá, eu sou a Renata Pontes, CEO da We Believe. E a gente tem aqui? Temos uma amiga aqui, né? Temos uma amiga aqui entre nós. Conta pra gente um pouquinho, conta pra nossa audiência, Zora. Eu sou? Ai, meu Deus do céu. Tô tensa, gente. Vai ficar melhor, né? Vai ficar melhor. Então tá bom. Eu sou Zora Viana, sou experta em mentorias e criei o Daimunds, uma aceleradora de mentoras que buscam o seu primeiro milhão de reais com mentorias. Peraí, me explica o que é uma aceleradora de mentoras. Vamos do começo, né? Mentorás. Mentorás. Mentorás, é, mentorás, mulheres. A aceleradora nada mais é do que um programa em que eu ensino passo a passo pra ela transformar uma experiência, um resultado, um conhecimento técnico e prático e ela comece a monetizar isso. Então, a mentoria, ela é uma modalidade nova, porém antiga, de ensinar, de ensinar de maneira consistente e acompanhada as pessoas. E nós temos dezenas de mulheres com mais de dez anos de experiência, que tem muita vivência de mercado e que já é muito consultada. Sabe o cafezinho? Ai, vamos tomar um café? Então, eu ensino essas mulheres a transformarem esses cafés em mentorias de forma estruturada, transformar teu conhecimento em produto e, dessa forma, elas organizam pra vender esse conhecimento por cinco, dez, vinte, trinta mil reais pra pessoas, pra empresas. E o alvo é ela fazer o primeiro milhão dela só com mentoria. Que legal. É o café com pix. É o café com pix. Exatamente. Não tinha ouvido essa. Café com pix. Muito boa. Aí elas pegam gosto e transformam isso em negócio educacional. Imagina, como não pegar gosto nisso? Deixa eu só falar um número, então. Só pras pessoas entenderem qual é o nível de jogo que a gente tá falando. Eu dou mentoria, eu tenho meu negócio, mas eu também, algumas pessoas compram a minha hora, né? A minha mentoria. Sim. E eu faço, o meu processo de mentoria são seis encontros de uma hora e meia, mais ou menos, e eu cobro duzentos mil reais. E assim, não é duzentos mil pra ninguém comprar, não. Duzentos mil e tem gente. Então, quer dizer, qual é o ponto aqui? Que quando você faz um curso, pra quem tá escutando a gente aqui e tá tentando entender o que que é isso, quando você faz um curso, você vai lá, o curso simplesmente, ele ensina a mesma coisa pra todo mundo, independente do nível que a pessoa está, o que que a pessoa tem de conhecimento prévio, o que que ela não tem, independente do desafio dela e etc. Isso é um curso que todo mundo sabe o que que é, todo mundo conhece. O mentor é um sujeito que, geralmente, né, ele já passou por aquela situação, ele vai te ouvir e ele vai falar o seguinte, olha, nessa situação aí, você tem que fazer isso, 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 isso. Ah, mas tem que fazer isso. Não, isso aí não precisa, porque isso aí não faz parte da, aliás, eu costumo fazer uma analogia que é o seguinte, todo mundo conhece o coach, né, a figura do coach e o que que é o mentor. Quando uma pessoa, imagina que, imagina o seguinte, você tá no meio da estrada, essa é a analogia que eu conto, qual é a diferença de coach e mentor? Você tá no meio da floresta, no meio da floresta. Aí você liga pro seu coach e fala, ô coach, eu tô no meio da floresta, eu não sei como sair daqui. Aí o coach pergunta, cara, quando você tá numa situação difícil, o que que você faz? Putz, eu procuro outras pessoas. Tá, e você tá vendo as pessoas por aí? Não, não estou. E onde que essas pessoas estariam? Putz, perto de um rio. Isso, ele ajuda você a pensar na solução, né? Exatamente, perto de um rio. Você tá escutando algum barulho de água por aí? Putz, eu tô. Ah, cara, tá aí, vou em direção ao rio e lá deve ter gente. Aí você vai em direção ao rio e lá você encontra a gente e encontra a saída. Esse é o coach. O mentor chega e fala assim, ô mentor, tô no meio da floresta. Como é que é essa floresta? É o seguinte, tem uma montanha, tem uma árvore, tem não sei o que, não sei o que lá. Putz, eu conheço a floresta. É o seguinte, tem uma árvore grande no tal direito? Tem, beleza. Segue por essa árvore, você dá 10 passos, você vira à direita, você dá 20 passos, você vai encontrar um rio, você segue o rio daqui a 100 metros, você vai encontrar uma comunidade, ali você vai falar com o fulano de tal, ele vai te indicar a saída que está a mais ou menos um quilômetro dali. Pronto, ali você encontra a saída. Essa é a diferença. Então, eu gosto muito de contar essa história porque tem gente que já é mentor e não sabe. Muito, essa é a minha missão. Eu tenho um lema que eu defendo lá, o seu óbvio é o milagre de alguém. Muito bom, gostei disso. E essa frase, todas elas amam. O mentor é óbvio? É óbvio. Ele vai falar, é óbvio, faz assim, assim, certo, acabou. É tão óbvio que ela questiona se ela poderia cobrar por isso. Mas é tão simples. Todo mundo não sabe isso. Exato, tá se identificando? Mas por quê? Ela levou tantos anos pra amadurecer e chegar naquela conclusão, ela estudou, ela praticou, ela errou, ela acertou. Então, pra ela, virou óbvio. Pra pessoa que tá um passo ou dez passos atrás, não é nada óbvio. E aí, o grande sentido e o nosso principal objetivo é, primeiro, ajudá-la a reconhecer que ela tem um óbvio. Segundo, fazer ela produtizar esse óbvio num formato de mentoria. Porque eu enxergo muito claro que nos últimos cinco anos, todo mundo foi inundado de uma série de cursos. Curso e imersão, curso e imersão. E ficou todo mundo, tá, e agora? Agora. E você faz o curso e agora? E agora? E esse buraco do e agora é o buraco que só o mentor resolve. Ele personaliza o curso, né? A solução pra aquela pessoa, aquele desafio. Exato. É o mentor entrega o passo a passo, né? Exatamente. E acompanha você implementando. Porque entregar só também não é o suficiente. Então, eu defendo muito essa bandeira, que a mentoria, ela é você entregar, sim, o passo a passo, mas é você acompanhar de maneira sistemática o resultado daquele cliente. E é possível fazer isso individual e também fazer isso em grupo. Desde que o grupo tenha um objetivo em comum. Seja homogêneo, né? É isso mesmo. Exato. Tem um ponto que você falou que a pessoa, ela nem consegue entender como é que ela consegue cobrar por aquilo. Sim. E uma coisa que eu vejo muito é que as pessoas cobram pelo esforço do presente e não pelo esforço do passado. O tempo que ela levou pra chegar lá. A pessoa levou 10 anos pra chegar naquele óbvio. E ela cobra pelo óbvio. Ela não cobra pelos 10 anos. Isso. E nem pelos 10 futuros do cliente, né? Porque você falou do presente e do passado. E o futuro. É verdade. Os 10 anos futuros do cliente que ele levaria pra descobrir sozinho. Exatamente. Então, essa conta vale muito e é por isso que eu defendo o alto valor. Então, é melhor você se dedicar pra construir uma metodologia que você cobre quem tá começando 5, 10, 20 mil reais por essa mentoria do que você entregar e começar a cobrar só a hora. E aí você vai perdendo força porque você não estruturou. Então, a minha bandeira é do método. Vamos desenhar a metodologia da tua mentoria e a partir disso você ganha velocidade. É verdade. Porque as pessoas cobram quase como uma hora-aula. Isso. Ah, a minha hora é 300 reais. Então. Quantas horas você quer? Eu quero 10, tá? 3 mil reais. Então, loucura. Não faz nenhum sentido isso. Não faz nenhum sentido. É isso aí. Ela tá cobrando só o presente. Ela não tá cobrando o passado que você citou e não tá cobrando o futuro que ela vai economizar de vida daquele cliente. Então, isso é muito poderoso. Agora, obviamente, que eu ia fazer essa pergunta, né? Por que mentoraça? Ai, Jesus amado. Um dos meus sócios sentou aqui do lado dele, né? Porque eu tenho um sócio que vira e mexe e fala, mas gente, nós vamos ficar falando só pra mulheres? Como assim, né? E eu imagino que exista um porquê, senão, obviamente, não teria isso. Mas o que eu quero saber é qual é o porquê. Tá. O porquê, principalmente, como a nossa primeira bandeira é do produto. E a maioria avassaladora dos homens com quem eu já tive a oportunidade de oferecer os serviços, eles priorizam muito mais a oferta do que o produto. Então, ele vai criar uma mentoria, ele tá mais preocupado com a oferta, e aí ele põe lá um valor e testa. Aí ele faz lá seis encontros, deu certo, ai, que bom, vamos escalar. O pensamento da maioria dos homens com quem eu já me relacionei... O mercado digital é muito assim. Exatamente. Então, eles são muito voltados pra oferta e o resultado final, e menos pro produto. Eu vou te explicar aqui que tem muita gente que assiste a gente que não é desse mercado. E oferta pra essa pessoa é fazer promoção, vender mais barato. Então, você que tá escutando a gente, que você não entendeu direito que é oferta, ou acha que entendeu, deixa eu te explicar pra ver se a gente tá na mesma página. Uma oferta é uma configuração de uma coisa que você vai entregar além do produto. Tem o produto, tem o preço, tem as condições de pagamento, tem o bônus, tem como que você vai entregar, em quanto tempo você vai entregar, qual a garantia. Tudo isso faz parte do que você vai oferecer, que seria a offer, a oferta. O que você vai oferecer? É isso que é oferta. É que em português, oferta é... Ah, essa semana a gente tá em oferta, né? É mais barato. É um outro sentido da palavra oferta. Oferta é tudo que você coloca num pacote junto com o produto que você vai entregar. Então, de fato, muita gente no nosso mercado, mercado de empreendedores, de empresários, pensa em qual vai ser a oferta que eu vou entregar. Mas, não necessariamente, a gente tá pensando no elemento principal da oferta, que é o produto. Porque sem um produto, não tem uma boa oferta. O produto tem que ser bom. Isso. E aí, o que acontece é que a maioria das mulheres, talvez até por uma conexão com a parte mais educacional, elas querem o produto primeiro. Então, primeiro eu organizo o meu produto, depois eu vou pensar na oferta. Então, foi quase um processo natural de conexão. Passei muitos anos falando pros dois públicos. E quando eu decidi nichar, o nosso negócio alavancou. Porque a gente fala muito pro pessoal que é mais da área da educação. Sabe? O pessoal que valoriza a educação. As mulheres que estudaram muito, que fizeram ensino superior. Então, elas acabam se conectando mais. Elas já têm uma reputação. Elas não querem colocar em risco essa reputação. Então, elas valorizam muito a criação do produto pra depois transformar isso em negócio. Então, foi natural. Ela é mais ligada à segurança, né? O homem, ele é mais tolerante ao risco. Então, quer dizer, a mulher, ela se preocupa mais com o produto, justamente porque se preocupar com o produto dá mais segurança na entrega também. É isso. É isso. Então, foi um processo natural e a gente tá nesse momento hoje. De segmentar e seguir. Entendi. Na verdade, você fez o que a gente chama de feedback do comercial 2, né? Que é o que que... Não sabia que tinha nome, não. Tô descobrindo agora. Dentro do nosso método, o que a gente fala é o seguinte, vai lá no teu cliente, os caras que já compraram, que são os melhores clientes, mapeia quais são os padrões dos melhores clientes e aí você pega aquele público e coloca lá pro marketing atrair. Então, o que você fez foi isso. O feedback do comercial pro marketing pra atrair o público certo e ir fazendo a roda girar com cada vez mais momentum. Perfeito. Aí tem até uns 10% aí de homens que acabam procurando, mas aí a aceleradora foi toda desenhada, não tem como, eu sou a expert do método, então a aceleradora é toda desenhada com base em joias preciosas, então é uma comunicação muito feminina, então mesmo que eles queiram muito, eles não entram. Não conectam, né? Não. E agora a gente também não aceita mais. Então, ah, conectou, mas mesmo assim, aí a minha especialista, ela fala, olha, esse é um programa exclusivo pra mulheres, a gente tem outra solução pra homens, e aí fica ali dentro da função da Uniae, que é a nossa universidade especializada em criação e certificação de cursos e mentorias. Aí ele vai pra um atendimento individual, de consultoria e segue ali. Olha, eu já tô pensando em milhares de... Vou sair daqui com mentoria. Cadê meu caderno? Você falou isso porque eu levantaria uma outra bandeira aí também. que é, porque hoje, obviamente, todo mundo sabe disso, não só no Brasil, mas no mundo, existe um desnivelamento muito forte entre os salários dos homens e os salários das mulheres. Existe uma herança cultural enorme que a mulher é aquela que tem que ficar em casa, que tem que cuidar dos filhos, se ela quiser, beleza, mas ela pode fazer qualquer outra coisa. E pode fazer os dois, né? E pode fazer os dois, exatamente. Então, quando você capacita mulheres que já têm um conhecimento, mas que sempre, que sempre não, sempre é muita generalização, mas que muitas vezes foram relegadas a um backstage muito forte dentro das empresas, mas aquela mulher, ela tem uma, cara, uma baita capacidade, você tira aquela mulher das sombras, né, lá do backstage e fala, cara, olha a capacidade que essa mulher tem de resolver problemas complexos. É isso. Não é que ela tava ali só, cara, limpando copo ou coisas, tarefas operacionais demais, não. Ela tem uma capacidade de resolver problemas complexos. Você traz essa mulher e aí você dá visibilidade pra ela. Exato. E isso, tem uma coisa que eu gosto muito de pensar, que é, quando uma pessoa vence, ela dá permissão para que outras pessoas iguais a ela vençam também. E isso é um movimento muito forte. É um movimento de mulheres resolvendo problemas complexos, que elas sempre resolveram nos bastidores, mas agora elas estão resolvendo ali no holofote. E o que tem de mentoras que começam esse processo enquanto estão em empresas ou estão tocando negócios em família e começam a ser mais valorizadas na empresa, porque estão mentorando, nossa, tem uma lista de casos. E tem uma outra coisa, ela mesma passa a se valorizar mais. Muito. Porque ela enxerga. É, porque antes ela acreditava no que os outros falavam, que é, cara, não é pra você. E ela acredita, o problema é esse, o problema é que ela acredita. Quando ela vai pra frente e ela começa a resolver, as pessoas começam a falar, caramba, como é que você resolveu isso? A autoestima dela muda, né? Muito, muda muito. Massa. E reverbera, ela vai ter que lidar com muitas questões no meio disso, mas foi por isso, inclusive, que a gente trouxe uma promessa financeira, porque eu sempre fugi um pouco dessa, ah, vou ter uma promessa financeira, não, não quero, porque eu também sou da área da educação, né? Sou formada em psicologia, então a cabeça foi toda treinada pra não ir nesse caminho. Mas quando a gente começou a experimentar isso, a gente deu voz pra elas, porque elas querem fazer mais dinheiro. Mas não tem tanta comunicação assim só para mulheres, sabe? Então foi muito poderoso. E aí todas elas entram e já regressiva pro primeiro milhão. Essa que é a... Que beleza, já entra, já regressiva, gostei. Regressiva pro primeiro milhão, exato. Quem tá do zero, a meta dela é do zero ao 100 em 90 dias, tá? Porque mentoria, como é um acompanhamento muito próximo, é muito mais leve você monetizar rápido. Então eu sempre ensino elas a vender produtos acima de 5 mil. Então é 5, 10, 15 ou 20. Esses dias uma... A Camila Albois, inclusive, ela entrou, tem 60 dias, e aí ela desenhou uma consultoria e já tinha umas 10 pessoas pedindo pra ela. Ela é dona de uma clínica na área de terapia, terapias complementares, terapias pra crianças especiais, né? Então nessa linha. E a clínica dela tem muito resultado já, e ela quer começar a mentorar. Ela vendeu o primeiro produto dela com consultoria 25 mil, pra passar dois dias com a pessoa, sabe? Então isso tem uma força, porque ela olha e fala, meu Deus, eu fiz até o doutorado e valeu a pena. Porque ela vendeu um serviço por 25 mil e a cliente muito satisfeita. Porque não é só sobre você vender, mas é sobre... Sobre a entrega, sobre a pessoa ficar feliz. Exatamente, feliz e aceitar aquilo. Porque tem muita gente que quer o seu conhecimento, mas às vezes nem te pergunta porque você não cobra por ele. Porque tem gente que tem bom senso, né? Que não fica, ai não, me ensina, ai me... Mas tem uma parte que tem bom senso, né? Tem uma parte, é uma parte pequena. E era o caso dessa menina, ela vivia falando, mas assim, ficava meio sem jeito. Ai quando a Camila falou, ó, você quer um dia de consultoria comigo? Ai ela, quero. Ela, então tá bom, 25 mil eu passo um dia aí na sua clínica. E eu vou, né, trabalhar esses pontos, mas por quê? Porque ela saiu da imersão de metodologia empoderada e com clareza de que o que ela sabia valia. E que podia cobrar, vamos falar de valor, vamos falar de dinheiro. Isso é um produto, né? Gente, mas é uma coisa incrível, né? Como na cultura agora do brasileiro de uma maneira geral, como que as pessoas têm medo de falar de dinheiro? É como se falar de dinheiro fosse, sei lá, estamos falando do pecado original, né? Não pode falar de dinheiro. Gente, da onde as pessoas tiram isso? Ah, eu te falo de uma lista da onde as pessoas... Eu te falo no mínimo dois lugares. Primeiro, brigas por causa de dinheiro em casa. Segundo, formação católica apostólica romana que condena a usura. Volta de pobreza, essas coisas, né? Exatamente. Que é diferente a ética protestante e o espírito do capitalismo, Max Weber. É diferente. Tipo, pro protestante, protestante, principalmente norte-americano, né? Pra gente falar do protestante de lá, a riqueza é uma benção. Por quê? Porque nos Estados Unidos existe uma cultura enorme de give back, de doação. Por isso que as faculdades têm doações milionárias. Mas por quê? Porque o cara doa. Então, quanto mais ele ganha, mais ele doa. Aqui no Brasil, as pessoas não têm cultura de doação. Então, o dinheiro vai pra elas mesmo. Aí, chega alguém e fala o seguinte, cara, você ganhar muito dinheiro é usura. E aí, o cara fala, meu Deus, não posso ganhar dinheiro. Não, você pode. Doa, que aí você vai ganhar muito dinheiro. E você vai doar mais ainda. Olha que legal. Mas a conta não fechou aqui. Deu a conta, não fechou. E briga por causa de dinheiro, obviamente, né? Muita briga por causa de dinheiro. E ainda tem a questão de ganhar mais que o marido, né? Vamos deixar essa aí pra parte 2 do podcast. Tem um outro ponto também aqui que eu tô pensando que é, os países mais desenvolvidos, eles exportam tecnologia e conhecimento. Os menos desenvolvidos exportam, geralmente, commodity e trabalho braçal, né? Apesar da China estar revertendo esse ponto, porque ela saiu do trabalho braçal e foi pra tecnologia. Mas, então, quando a gente pega os Estados Unidos, eles exportam muito o quê? Tecnologia e conhecimento. Se a gente pegar os prêmios nobres, se a gente pegar os artigos científicos, cara, assim, é uma quantidade absurda em inglês, escrito por norte-americanos, ou então pessoas que mudaram pra lá. Então, quando você promove a economia, não a economia criativa, porque uma coisa é você ser um artista, legal. Sim. Outra coisa é você vender solução de problemas complexos. Sim. Uma outra coisa totalmente diferente. É... A gente tá desenvolvendo o país. A gente tá aumentando a economia desse conhecimento de ponta. Uhum. Conhecimento de ponta e tecnologia estão intimamente ligados, porque só conhecimento de ponta cria tecnologia. Sim. Então, você... Você tá trabalhando no desenvolvimento de uma economia mais desenvolvida. Sim. Assim como países que têm economias desenvolvidas que exportam conhecimento de ponta. Não só commodity ou trabalho braçal. Sim. E isso é tão importante porque, às vezes, tem mentoradas que entram na aceleradora, mas ainda muito tímidas, né? Muito... Ai, será? Mas ela vai lá e acredita um pouco nela. Dá o primeiro passo. E aí, sabe o que que acontece? Elas começam a duvidar. Duvidar delas? Delas. E aí, eu sempre falo... Eu vou nessa linha que você tá falando, mas eu sou um pouquinho mais agressiva. Eu sou menos... Menos educada. Gentil. Menos gentil. Eu falo... Você tem um dever social de ensinar o que você sabe. Porque você errou tanto pra chegar até aqui que não é justo que mais dezenas e centenas de pessoas... Você tem que permitir que o outro exerra, então. Exato. E aí, eu sinto que esse discurso conecta muito e tem a ver com o que você tá falando agora. Que é ela sentir que, nossa, eu posso ser um elemento de transformação mesmo. E aí, elas começam a se mobilizar mais, sabe? Isso é muito poderoso. Muito poderoso. Porque é diferente da sala de aula, né, Conrado? É diferente. É muito diferente. Você tá na sala de aula, beleza. Tem essa fase de você aprender, de você sentar, estudar. Mas e depois? E na hora do vamos ver? Se você tiver alguém do seu lado mentorando, o caminho fica mais leve. Eu nem acho que fica mais fácil, porque não é isso que a gente defende lá. Não vamos tornar a vida de ninguém mais fácil. A gente vai tornar a vida das pessoas mais rápida e mais leve. Então, é um dever social que a gente tem. Muito interessante. Aliás... E muito forte. É muito forte isso. Vou falar uma coisa pra você, linkado com o que a Zora tá falando aqui. Você pediu pra eu começar das aulas lá na UCW, e eu sempre fui de back-office. Então, como é que foi? Sempre fui de back-office. Foi horrível. No início. No início. Agora eu adoro. Mas qual foi a força motriz que fez eu dar essas aulas? E no começo, ok. Eu tava me adaptando, depois gostei, me dou super bem, adoro. Mas a força motriz era um dever social. Não posso... Com o conhecimento que eu tenho, não dá pra permitir as pessoas trilharem um caminho que eu sei que é o caminho errado. E esse é um motivo que conecta muito mais de mulheres do que homens. Homens não ligam muito pra isso, não. Tá nem aí. Tá nem aí. A maioria dos homens não tá nem aí. Mas vai aumentar quanto? Eu lembro de conversas, eu tô indo com o Rogério sobre isso. O Rogério não tem. Eu vou porque é meu chamado, é o meu propósito, eu tô cumprindo o meu propósito. Eu não posso permitir as pessoas errarem no mesmo lugar que eu errei. Eu já sofri tanto. Pra que deixar o outro sofrer? Não precisa. Mas essa generosidade é de um perfil mais feminino. O perfil mais masculino, tá. Mas isso vai aumentar enquanto a minha receita. É, o perfil feminino, ele é mais... Ele é mais giver, né? É isso. O perfil masculino é mais taker. Gostei disso. Mas tem um livro chamado Givers and Takers, né? Que são os dois perfis, né? Anota aí o livro. O giver e o taker. O perfil feminino é mais giver. Ele doa mais. A mulher, ela... Ela... No sistema operacional dela, Ela já foi... Ela foi... Ela foi desenvolvida, corpo, biologicamente, para doar. Sim. Cara, ela doa o tempo dela pra gestação. Ela doa o leite materno. Ela doa o tempo dela pra cuidar da criança. Ela já é doadora por natureza, já. Ela já doa. Acabou. Ela nasceu biologicamente pra doar. É, é isso daí. O homem não. O homem é taker. O homem vai caçar. Quando ele caça, ele tira. Ele não doa. Ele pega alguma coisa, tira, pra levar pra casa. Ele tira, né? Ele é taker. Entendi. E tem uma outra coisa também, que é... Quando a gente fala da mulher que vai doar o conhecimento... Aliás, antes disso, eu ia falar uma outra coisa. Que a Renata falou. Eu tenho o seguinte modus operandi. Eu chego e falo. Renata, quarta-feira vai ser a sua aula, tá? Acho que eu conheço esse modus operandi. E depois eu vou embora. Porra, não tem nem chance de ela falar. Conrado, volta aqui, Conrado. Mas assim que é bom, não é? Eu tenho um pouquinho de afinidade com esse modus operandi. Tipo, né? Renata, tem um evento? Exatamente. Boa. Conta essa aí, conta essa aí. Renata, tem um evento? Então, você vai subir no palco e eu vou embora, tá? Adoro. É isso aí. Ou vira mentor ou vira mentora, né? Ou vira mentora ou vira mentora. Ele não foi embora, mas ele me deixou com aquela coisa na cabeça, né? Mas deixa eu fazer uma provocação aqui. Vocês não acham que toda pessoa que entra num papel de gerência pra cima, obrigatoriamente, ela já não é uma mentora? Com certeza. Obrigatoriamente. Com certeza. Ela só não virou a chavinha que dá pra ela vender esse conhecimento de maneira um pouco mais estruturada. Se ela não for, o departamento dela não vai funcionar. Porque ela não replica conhecimento. Não tem como não ser. Porque se ela não for, ela perde o cargo. Porque minimamente, você tem que mentorar a sua equipe. Minimamente. Tem. Sem falar das outras coisas, da relação entre setores. Replicar conhecimento, acompanhar. De organizar processos, estruturar. Corrigir, cortar. Mas minimamente, você tem que mentorar o time. Porque se o time não enxergar no gestor um líder, alguém a ser copiado, alguém com quem ele quer aprender, esse time não segue o líder. Esse time não fecha com o gestor. Sim. É isso aí. Faz todo sentido isso. Minimamente, a pessoa vai mentorar o time dela. Sim. No mínimo. Sim. Muito bom. Eu estou adorando essa conversa. Eu também. Ele está me abrindo várias reflexões aqui. Exatamente. Faz muito sentido isso. A questão das mentoras. Aliás, uma outra coisa é... Tem um cara chamado Mohamed Yunus. Ele foi o primeiro... Ele foi o cara que fundou o Grimman Bank, que foi o primeiro banco de microcrédito do mundo em Bangladesh. Bangladesh. Uma miséria, as pessoas paupérmias. E daí, ele ainda tinha algum dinheiro. Um dia ele foi para uma comunidade mega carente, mega paupérmia. E aí, uma mulher pediu para ele 10 dólares. Não pediu para ele mil dólares. Pediu para ele 10 dólares. Para quê? Para comprar máquina de costura, para costurar roupa, para vender e conseguir alimentar a família dela. Ele pensou, cara, essas mulheres precisam de 10 dólares. 8 dólares. 12,50. Que loucura. Para conseguir comer, para conseguir ter um meio de produção, para comprar máquina de costura, um meio de produção. E daí, ele fundou um banco chamado Grimman Bank, que é um banco de microcrédito. Foi o primeiro banco do mundo, o conceito dele que criou. Ele tem um livro muito conhecido chamado Banqueiro dos Pobres. O banco dele é o que tem a menor taxa de implência. Não sei se agora, porque agora tem outros bancos de microcrédito também. Só que, como é que é o sistema de empréstimo dele? Obviamente que não tem garantia. Do tipo, quem vai ser seu avalista? Não tem isso. Seu imóvel, não tem isso. Ele empresta, cara, e se a mulher não quiser pagar, ela não vai pagar. Só que, para ele garantir, aumentar a segurança do sistema bancário dele, ele empresta sempre de três em três pessoas. Como assim? Ele pega... Três mulheres vão lá pedir dinheiro. E, como elas estão na mesma comunidade, elas se conhecem. Ah. Ele empresta para as três e, se uma deixar de pagar, as outras duas perdem o crédito. Nossa, boa essa, hein? Cara, isso é genial demais. Muito. Quando eu ouvi isso, eu pirei. Por que não é de uma em uma? Porque se uma deixar de pagar, talvez a outra não consiga ajudar. Sim. Mas de três, já é mais fácil. As duas ajudam a pagar. Já é grupo. Já é grupo. É isso daí. É ecossistema. É isso daí. E daí, as outras duas não querem perder o crédito. O que elas fazem? Elas dão um jeito e ajudam a terceira a pagar. Só que existe uma coisa muito mais forte aqui, que é esse freio social. Tipo, cara, eu estou na minha comunidade. Se eu deixar de pagar, eu vou prejudicar a minha tia e a minha melhor amiga de infância. Não vou fazer isso. Eu vou dar um jeito. Então, o freio social faz com que isso funcione. E a mulher é muito mais gregária para isso. Porque o homem chega e fala, putz, vou prejudicar o cabeção lá. Ah, caralho. Ele dá um jeito, né? Ele se vira, né? Ele se vira. E você sabe que, você está me lembrando, porque até dois meses atrás, a gente ainda estava em dúvida de nichar e de focar. É 100% em mulheres. E o fato de eu participar, de eu ter ido participar de um só feminino, eu voltei de lá. De um grupo? De um grupo. É, um mastermind só feminino da Kenya. Tá bom, sim. Da Kenya Gama, do Mulher Brilhante. Eu fui e lá é só mulher. E aí, quando eu voltei de lá, eu voltei, tem que ser só mulher. Aí, eu ainda mandei um áudio para a turma, porque várias queriam colocar o marido, que o marido é sócio, que o marido é isso, e estava naquela, aquele chove e não molha, né? Ai, não vai. Exatamente. Aí, eu peguei e mandei um áudio para elas. É o seguinte, a partir de agora, o ambiente é só feminino mesmo. Os maridos de vocês que se virem, eles que procurem outro lugar, porque a gente precisa desse espaço. E o que acontece? Empreender na educação, que é o local onde a mentoria está dentro, a indústria da educação, empreender em qualquer segmento já é solitário. Na educação, sendo mulher com filhos, que a maioria nossa é casada com filhos, é muito mais solitário ainda. Então, eu saí de lá pensando, elas precisam de um ambiente que vai ter esse espírito de comunidade, que vai ter esse espírito de troca de compartilhamento e que elas não se sintam julgadas. Por quê? Eu participo, nós participamos juntos, inclusive, de masterminds. Quando é misto, a gente quase não fala. É, quase não tem voz. Você não tem voz. E não é porque... Eu não sei se você já reparou nisso, mas quase não tem voz. Você me falou isso e eu comecei a reparar nisso. E não é, não é, ah, os homens... E tem poucas também, né? Muito, muito, muito. Não, ele pode falar o nome, a gente tá no First Class lá. Isso, lá no First Class. A gente criou um feminino que é superativo. Por quê? Porque fica meio desregulado. Fica desconexo. E isso, eu não entendo. Assim, a minha visão masculina não consegue perceber isso. A comunicação é muito diferente. É. E eu acho que o ruído é na comunicação. A comunicação masculina e feminina é muito diferente. Nós temos dores que, às vezes, os homens nem conseguem enxergar. Às vezes, não. Eu tenho certeza, né? O homem nem enxerga. A dor de produtividade da mulher. Esquece. Pra vocês, a vida é linear. Pra nós, a vida é assim, né? Como que organiza tudo o que a gente tem que fazer no trabalho, ser uma profissional high potential, com força no mercado, e ainda estudar, e ainda ser uma mulher, e ainda estar presente com o marido, e ainda, não tô falando de hormônios, não, tô falando de ação mesmo. Você tem que estudar, você tem que cuidar de filhos, você tem que estar presente pro seu marido, você tem que cuidar da sua casa. A sua casa é o seu reflexo, não tem o que fazer. Eu acho que a mulher, ela puxa mais a família pra ela cuidar. Sim, sim. Com certeza. Por mais que a gente tenha... Que nem eu não posso falar, meu marido é maravilhoso, me ajuda em tudo. Tipo assim, qualquer coisa que eu precisar, ele me ajuda. Mas tem coisa que não tem como terceirizar. Não tem, não tem, não tem, não tem. Não, eu entendi isso, a questão da comunicação é diferente, tudo bem. As dores são diferentes. As dores são diferentes. Mas por que que eu fiz essa pergunta de... Eu não consigo entender. Eu como homem não consigo entender, não consigo conceber isso. Não é coisa que falar, como seria ser mãe? Cara, eu não tenho a mínima ideia. Sim. Agora, o ponto é, na minha cabeça, cara, todo mundo ali é igual. É igual entre as, quer dizer, tem um homem, tem mulher, tem um cara. Isso não é um fator, um critério, nada que dê relevância ao fato da pessoa ter mais voz ou não. Mas, será que não são as mulheres que se sentem incomodadas? Eu acho que sim. Não, eu acho que sim. Porque, assim, da minha visão... Eu acho que sim. Pode ser que a minha visão seja um pouco diferente dos outros homens, beleza. Eu não consigo falar isso. Mas, na minha visão, não existe nenhuma diferença. Se uma mulher chegar e falar, eu quero falar, beleza. E funciona. E funciona, perfeito. Mas eu acho que tem a ver com identificação. Tá bom. A dor que nós... Com representatividade, talvez. Então, acho que não. Acho que o que eu quero dizer mesmo é a identificação. Eu não vou conseguir... Um outro homem não consegue se identificar comigo. Eu não consigo identificar a minha dificuldade. Porque, querendo ou não, quando... Vamos pegar no caso do first class. Quando nós vamos para o first class, todas as mulheres que estão ali, sem excluir nenhuma, tomou a decisão de largar a família em casa, deixar marido em casa. Nós tomamos uma decisão para poder estar ali. Tá. E existe, querendo ou não, por conta da nossa cultura, da forma como fomos criadas, uma cobrança... Não é da sociedade. É nossa. Uma cobrança nossa. Tá bom. Sobre essa escolha. Eu também acredito... Tem mais culpa? Ou não? Tem. Tem. Eu acho que sim. Também é a palavra. Eu não acho que o homem tem culpa. Ah, tô aqui... O homem não tem culpa. Não, ela sente sensação nossa. Então, a mulher tem culpa e o homem não. O homem não tem culpa. Só aí já é diferente. O homem não tem culpa. Zero culpa. Zero culpa. O tipo, eu vou sair porque eu vou caçar o sustento. Isso, exatamente. Ponto. Esse é um dever meu, eu sou provedor e eu trago o sustento para casa. Isso. É a minha atividade. Talvez pela formação das mulheres, a formação, quer dizer, o que a sociedade fala que ela tem que fazer. E durante décadas a mulher escuta isso. Uma mulher, porque a sociedade escuta isso há centenas de anos. Ela lá no fundo fala, putz, eu tô deixando minha família. Tá profundo isso aqui? Não, mas nem é no fundo, viu? Fica bem... Você tá ouvindo lá o Flávio falando, nossa, meu filho tem apresentação na escola hoje, e eu tô aqui, tem dever de casa e eu tô aqui. O próximo First Class vai cruzar com a Olimpíadas dele. E eu vou deixar de ir no First Class ou na Olimpíadas. Eu tô desde o último encontro pensando nisso. Olha isso, cara. O homem não tem essa questão. Imagina, ele nem questiona. Nem questiona. Ele nem questiona. Ai, minha mulher vai lá, tira a foto e me manda e tá tudo certo. Ele nem questiona. Tem exceções, mas não é o padrão. Agora, o que eu acho que dá menos voz também é o fato de ser o grupo menor. Então, se você pega de 130 pessoas, tem 30 mulheres e 100 homens, é natural você ter menos voz. Você se sentir... É, eu acho que isso também influencia. E também tem uma questão, foi algo que eu senti até o ano passado. Esse ano eu já me libertei bastante disso. Que é, parece que pra sentar na mesa a gente tem que masculinizar. Eu tenho essa sensação. É, eu já trabalhei bastante isso. Aí eu acabo masculinizando um pouco na comunicação, mas antes eu masculinizava até na vestimenta. Hoje em dia eu já uso a estratégia contrária. Quanto mais homem tiver, mais feminino eu vou. Que é pra mim empoderar dentro do papel feminino, sabe? Mas olha o tanto de coisa que a gente precisa pensar pra ir num evento. Pra ir num simples evento. Aí chega... O chocota, chocada. São coisas que é... Cara, nós homens não temos a mínima ideia disso. Aí você chega lá, você chega cansada já. Você teve que pensar tanto. Mas essa questão da comunicação masculina é muito presente. em toda mulher que ocupa cargo de liderança. Você vai se masculinizando no processo. Exato. Aí você tem que fazer um resgate. Quando você chega lá, aí você fala, tá bom. Então agora eu já cheguei aqui. Deixa eu fazer um resgate do meu feminino. E dar uma arrumada nas coisas, colocar uns pingos nos is e depois normalizar. Então, quando eu decidi a aceleradora de mentoras, foi voltando de um 100% feminino. Porque eu falei, cara, eu vou criar um espaço só pra elas, sabe? E não é, como eu te falei, não é sobre ser feminista. Não é isso que eu nem sou. Mas é sobre um ambiente seguro e feminino que elas possam trocar, crescer e não precisar competir. É questão do feminista e feminino. São duas bandeiras diferentes. Não tem certo ou errado, mas são bandeiras diferentes. O feminista e o feminino. Sim, exato. E ali elas não têm que competir. Não tem que... Ai, nossa. Sabe? E elas se sentem iguais. Porque a maioria é casada, tem filho, tá na mesma dinâmica, sabe? Tem as mesmas dores, né? Então, isso faz muita diferença. Mas eu ainda fico com dó de alguns homens por não poder atendê-los. Eu até falo pro pessoal, eu falo, putz, eu queria cuidar dessa pessoa aqui, mas não vai dar. O foco, como o Steve Jobs falou, não é o que você escolhe. É tudo aquilo que você desescolhe. Exatamente. Isso é foco, né? Exato. Mas, depois desses primeiros 30 ou 40 minutos, eu entendi. Entendeu? Ah, então, ó. Cumprimos a missão. Cumprimos a missão. Eu entendi, eu entendi. Entendeu? Eu entendi. E olha que eu sou rápido, hein? Eu entendi. Mas é complexo. Porque a visão de mundo é muito diferente, né? Cara, é você ver com a lente vermelha ou com a lente azul, bicho. É. Se o mundo é azul ou o mundo é vermelho, acabou. Fim, né? Sim. Ok. A questão de aceleradora de mentores. Então, vamos voltar para esse negócio. Porque esse não é o único negócio que você tem. Não. Fala um pouquinho da tua trajetória empreendedora, né? Vou perguntar isso agora. Como que você chegou até aqui? Exatamente. Como que eu cheguei até aqui? Vixe, a história é longa. Já minha primeira empresa fez 10 anos, tem alguns dias, né? Mas eu comecei a empreender. Eu trabalhei 7 anos no corporativo. Cresci muito rápido lá. E eu era treinadora comportamental da Embracon. É a maior administradora de consórcio do Brasil hoje, né? E quando eu fiz 23 anos, já dava... Peraí, peraí, peraí. Como assim, treinadora comportamental de uma empresa? É porque, assim, grandes empresas, elas têm dentro do RH um departamento de treinamento que funciona como uma consultoria interna. Então, o gerente está com problema de comunicação? Ele aciona o RH e pede um treinamento para o departamento dele. Ah, o gerente financeiro está com problema de... Está com dificuldade de negociação. Então, ela aciona o RH, a área de departamento de treinamento e eu crio o personalizado para eles. Tá bom. Um comportamento... Porque quando a gente fala de treinadora comportamental em um mundo de eventos comportamentais, a mente vai para um outro lugar. Na verdade, não é isso. É soft skills. Tá bom. Entendi. É competência. Treinamento de competências que a gente faz de maneira personalizada. Então, isso é muito comum em grandes empresas, porque é melhor você ter isso internalizado do que você terceirizar tudo e ainda não ter a sua cultura. Então, lá a gente já criava treinamentos personalizados com a cultura em Bracom. E cresci muito, aprendi muito lá. E aí, teve um momento, porque era Alphaville e eu moro na Barra Funda. Então, um raio de 30 quilômetros, mais ou menos, que eu rodava em São Paulo. Como o tempo ele é relativo, pode demorar três horas. É, exato. Passei uns sufocos já lá, mas eu era apaixonada pela empresa. Mas aí, teve um momento e é por isso tão importante podcasts como esse, né? Eu estava ouvindo... Quem lembra? Lembra do Max Geringer, que ele fazia a pílula na CBN? Sim. Aí, eu estava ouvindo uma pílula dele e alguém mandou. Depois de 40 anos, fui mandado embora. E agora? A empresa nem... Sabe, assim, aquele desabafo. Aí, o Max Geringer pegou e falou assim... Olha, a empresa é uma engrenagem e você é só uma peça. Se você é uma peça que está atrapalhando a engrenagem, rodar melhor, com mais eficiência, você será trocado. Com um ano, com 10, com 20, com 30 ou com 40. E aquilo me acelerou um processo que eu sempre soube que eu era empreendedora, mas eu quis dar uma chance para a psicologia dentro das empresas, porque eu sou formada em psicologia. E sempre gostei da área de treinamento. Só que aquilo me deu um estalo que eu falei... Gente, eu preciso criar minha empresa, porque aí ninguém nunca vai me mandar embora. Então, esse foi o estalo para eu começar a empreender. Eu tinha 23 anos, comecei enquanto estava no corporativo e os primeiros 5 anos do meu negócio fui eu atendendo como mentora, como coach, como consultora. Então, eu prestava serviço. O que eu fazia lá na Embracon, eu fazia para outras empresas. Mas, peraí, por exemplo, ontem eu recebi caixinha de perguntas, uma pessoa falando... Ah, 14 anos na área comercial, liderança comercial, quero sair. Você acha que vale a pena eu abrir uma consultoria? Porque é isso que está na cabeça das pessoas que estão em uma empresa. Vou abrir uma consultoria. Foi isso que eu abri. Foi isso que você abriu. Não tinha a palavra mentora ainda. Não. Como eu sempre estudei muito e buscava referência americana, então, para mim, isso foi muito mais rápido do que para a maioria. Então, eu utilizava. Eu, na verdade, era tudo. O que a empresa precisava, eu virava. Porque eu sempre fiz muito trabalho personalizado. Então, os primeiros cinco anos da consultoria giraram em torno disso. Ou seja, cinco anos atrás. Cinco anos atrás, exatamente. 2013 até 2017, aproximadamente. Aí, em 2017, eu engravidei. E lotei agenda, tudo aquilo maravilhoso. Cheguei no meu primeiro milhão de faturamento. Sozinha, praticamente, com uma atendente e live. Então, fiz Periscope, fiz Snapchat. Tudo que aparecia, eu fazia, entendeu? Então, eu fazia da ponta a ponta. Do marketing à entrega. E foi muito bom. Para mim, foi o melhor curso que eu poderia ter feito. Foi ter colocado tudo em prática. E o marketing, naquela época, era mais simples. Porque o Instagram entregava. Nossa, era tudo mais simples. Tudo isso, nunca fiz tráfego pago. Nossa, 2017 era muito light. Era Facebook ainda. E nunca fiz tráfego pago. Sempre orgânico. Tudo orgânico, orgânico. Só que aí, eu engravidei, né? E aí, quando eu engravidei, eu falei, bom, se eu não atender, não vai faturar. Falei, então, eu não tenho uma empresa. Eu tenho um alto emprego, na verdade. E aí, eu falei, eu tenho que mudar. Aí, foi aí que eu comecei a organizar o meu próprio método de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Quando eu desenvolvi o meu método, eu falei, vou começar a ensinar isso aqui. E aí, como eu já tinha muita experiência, comecei a ensinar. Isso começou a ganhar mais força. E junto com isso, eu comprei a sociedade na Faculdade Brasília. Então, eu comprei a minha participação como sócia investidora, inicialmente. E comecei a dar curso. Para ensinar as pessoas meu método de treinamento. Então, peraí. Tem muita coisa aí. Dez anos, né? Dez anos é muito tempo. Resumiu muito. Tenho que resumir um pouquinho menos. Quer dizer, você trabalhava numa empresa já com treinamento. Você já era mentora lá dentro. Já, já. Mas ainda não sabia. Isso. Depois disso, você sai da empresa. Aí, como um movimento natural de executivos e tal, vou montar uma consultoria. Montou uma consultoria. Montou a consultoria. Durante cinco anos, você aprendeu a vender. Você aprendeu a entregar. Você fez as tuas 10 mil horas lá. O próximo mês. É isso aí. Com isso daí, você engravidou. Ele falou, bom, eu tenho que replicar isso sem que eu seja autônoma. Sem que eu seja... Tem que virar negócio. Tem que virar negócio. Você começou a fazer... Você transformou o teu método num produto. Você produtizou. É isso. E daí, você comprou um percentual numa faculdade. Peraí. Tem um buraco aqui que eu não entendi. Esse buraco é... Eu preciso de dinheiro que não dependa de mim. Tá. Aí, eu falei, bom, então, como surgiu a oportunidade? Foi uma oportunidade que caiu mesmo no meu colo, né? Alguns sócios e o majoritário estava fazendo esse movimento da faculdade e ele me chamou. Ele falou, ó, você é mais do digital, a gente precisa de uma sócia do digital. Você não quer comprar algumas cotas para você? E aí, eu, recém parida, falei, porra, acho que isso... Aí, pode falar palavrão? Agora pode. Aí, eu falei, nossa, eu acho que isso vai resolver meu problema, né? E fui lá e comprei. Então, foi mais uma tentativa de, deixa eu ampliar, dividir um pouquinho, né, as cestas aqui para eu poder respirar um pouco mais. Então, foi essa... Esse foi o objetivo inicial do negócio, mas acabou ficando maior que isso, né? Tá bom. Então, você agora tem uma empresa que ensina um processo... Isso. Que é o teu processo de... Educação. De educação, de dar mentoria. Isso. Que é você fazia, agora você começou a ensinar como fazer. Isso. Então, você já começou a ensinar outras pessoas para fazerem aquilo. Isso. Você já tinha a aceleradora? Já, mas eu não chamava assim. Você não chamava, mas já era a semente do negócio ali. Era. E você agora tem uma... Tem um percentual de uma faculdade. Isso. E a consultoria? Você acabou com a consultoria? Foi... Eu fui acabando, sabe? Foi acabando, não, né? Que ela foi mudando de forma, assim. Então, na verdade, eram três. Que tinha a consultoria. Tinha a consultoria também, tá. Tinha a parte de educação. E tinha a faculdade de Brasília. Mas lá não tinha... Eu não dedicava mão de obra ali, né? Era só a sócia investidora e reunião de conselho. Enfim. Aí eu comecei a me apaixonar por essa parte da educação. Porque eu já era treinadora, só que eu fazia um a um. E aqui eu fazia em grupo. Então, eu comecei a escalar a minha hora. Aqui. Tá. Então, eu continuei entregando consultoria, mentoria. Eu sempre fui uma excelente coach de carreira. Nos primeiros cinco anos. Então, as pessoas, elas começaram a me pedir pra aprender o jeito que eu fazia coaching de carreira. E aí, eu resisti bastante nisso. Até que eu cedi e comecei a ensinar. Então, eu ensinava meu método de treinamento. Ensinando as pessoas a criarem os delas. Que é o que eu faço hoje, mas num formato mais robusto. E também comecei a ensinar o meu método de coaching de carreira pra outras pessoas que queriam trabalhar com isso também. Ou que já trabalhavam e queriam performar. E aí, eu segui mais uns dois anos fazendo essa dança das cadeiras. E o objetivo era diminuir consultoria pra aumentar a parte educacional. Tá. O que que aconteceu? Pra eu alavancar a parte educacional, eu virei pro pessoal da faculdade e falei assim, escuta, não tem alguma titulação que eu posso classificar meu curso? Reconhecer meu curso de alguma forma pra ele ter mais autoridade, mais valor de mercado e etc. Aí, eles têm. Chama extensão universitária. Isso foi em 2020. E aí, eu falei, tá, mas o que que é isso? Eles me explicaram o que que era. Qual era o procedimento. Como eu tava lá, né? Então, eles me explicaram tudo, qual que era o procedimento e tudo. Falei, então, tá bom. Então, reconhece meu curso e eu vou rodar uma pós-graduação. Uma pós-graduação. Vou fazer um MVP aí com uma pós-graduação também pra ver o que que... O que que performa melhor. Aí, o que que aconteceu? Meus amigos do... Porque, nessa altura, eu comecei a entrar em mentorias, né? Do marketing digital. Porque eu falei, tá, pra eu escalar isso, eu vou ter que aprender. Aí, eu fui entrar em mentoria. Meus amigos das mentorias do marketing digital começaram a falar, o que que é isso que você colocou no seu curso? Eu também quero. Aí, eu falei, mas tem certeza? Tem, eu quero. E aí, eu falei... Aí, eu olhava pra quantidade de pessoas que estavam em mentoria e a quantidade de cursos que existiam. Eu falei, gente, tem um business aqui. Aí, a primeira pessoa que fechou, inclusive, minha amiga Valesca Bruse. Lembro até hoje. Ela, amiga, isso vai mudar o mercado. Aí, eu... Será? Eu tenho certeza absoluta que vai mudar o mercado. E aí, eu fechei com ela. E a gente começou a fazer o processo de intermediação. Porque a faculdade brasileira, e como qualquer outra faculdade tradicional, eles não se comunicam com o digital. Entendeu? Não existe diálogo. Lembra o problema do diálogo feminino-masculino? É a mesma coisa do digital com a faculdade tradicional. Não existe como, sabe? Fazer essa intersecção. Aí, eu era essa intersecção. E aí, eu querendo sair da consultoria, e a consultoria voltando pro meu colo. Porque aí, a gente precisava fazer o quê? Ajudar os infoprodutores a ajustar e melhorarem os cursos deles, pra eles serem reconhecidos como extensão universitária. E ter esse reconhecimento do MEC, pra aumentar a autoridade dos cursos deles. Só que esse foi um produto que foi o primeiro que eu não entreguei. Eu só vendi. Aí, eu já trouxe uma pessoa e falei, olha, eu não sou a especialista nisso. Então, vai ter um consultor que vai te atender. Aí, quando eu vi isso acontecendo, entregou, funcionou e gerava recorrência, eu falei, gente, isso aqui é outro negócio. Que foi pro braço da consultoria também. Hoje, já são mais de 350 cursos, de 2020 pra cá. Que legal. Então, nós somos pioneiros, líder de mercado, e fazemos do jeito certo, que é o mais importante. Nesse mercado. Quer dizer, o infoprodutor tem um curso. Ou uma mentoria. Ou uma mentoria. E aí, ele certifica o curso na tua faculdade. Isso. E aí, ele passa... Custam o curso pra que ele seja aceito. E aí, ele certifica. Com isso, ele passa a dar um diploma de uma faculdade pros alunos dele. Que é credenciado ao MEC, aumenta a autoridade, diminui barreira de compra, aumenta a confiança, enfim. Aumenta tudo. Melhora tudo. E aí, esse negócio, esse produto, na verdade, esse serviço, ele decolou muito rápido. Mais do que eu tava esperando. Junto com isso, quando eu lancei minha pós-graduação, que era um MVP, vendi 30 vagas de uma pós-graduação, o valor aproximado, não lembro exatamente, mas por volta de 18 a 20 mil. Eu falei, gente, 30 pessoas compraram um produto de 20 mil? Falei, tem alguma coisa aqui que eu não tava enxergando antes. E uma pós de quê? Era uma pós em psicologia. Tá. Psicologia e coaching de atitude, que era a minha metodologia. Então, eu peguei meu método e ampliei ele e deixei ele mais profundo, mais denso, dentro de uma estrutura de pós-graduação. E eu falei, poxa, tem coisa aqui que eu não tô vendo, né? Tem mais mercado. Aí, a vida é muito boa comigo, porque, lembra da Embracom? A minha ex-diretora de RH, ela viu eu divulgando a pós. Aí, ela me chamou. Zora, vem aqui. Você pode vir aqui na Embracom? Vamos conversar? Aí, eu não falava com ela desde que eu tinha saído, né? Falei, Jesus Cristo, o que que tá acontecendo? Vamos. Vamos conversar. Aí, eu fui lá. Aí, ela chegou, falou pra mim, tudo isso em 2020, tá? Ano da pandemia. Ano da pandemia. O ano. O ano. Pra mim, foi assim, divisor de águas. Ela virou pra mim e falou assim, olha, você tá lançando uma pós, que incrível. Ai, você viu? Ela viu. Parabéns, maravilhoso. Aí, eu peguei e falei, falei, é, pois é, eu tô muito feliz, já tenho 30 alunas e tal. Ela, então, vem aqui, deixa eu te mostrar um negócio. Você já ouviu falar de universidade corporativa? Aí, eu, já, já ouviu, fiz aquela cara de paisagem, né? Já, já ouviu falar. Ela, então, tem três anos que eu tô tentando falar com faculdades, já falei com faculdades de pequenas a enormes. De pequenas a enormes, porque eu quero um MBA em liderança aqui dentro da faculdade, aqui dentro da universidade corporativa. Credenciada ao MEC e tudo mais. Você acha que você consegue fazer isso? Aí, eu olhei assim pra cara dela e falei, olha, eu vou analisar se é possível fazer isso. Porque não podia responder que sim sem falar com os outros sócios antes, né? Porque é diferente a estrutura de você implementar dentro de uma universidade corporativa. Aí, quando eu saí de lá, eu falei, gente, esse é um projeto de um milhão. Aí, isso mudou minha vida pra sempre, né? Porque destravou um nível que eu nunca tinha imaginado, uma entrega de um milhão. Quando você é consultora, coach um a um, é muito distante da nossa realidade, né? É produtizar nesse nível. E aí, eu falei com os sócios e os sócios, eles confiam muito em mim e tudo. Eles falaram, não, pode mandar bala aí. Um milhão? Tá, pode ir. Pode falar que sim. Não, eu nem falei do valor, eu só falei da ideia. O valor eu guardei pra mim, né? Pra eu testar e ver se era isso que eu tava imaginando. Por que que eu cheguei no milhão na hora que ela falou, né? Que eu acho que isso é legal de compartilhar. Porque, às vezes, a gente, por não ver que é possível, a gente acha que não existe. Mas ela falou pra mim, eu já tentei com a Dom Cabral e com a GV. E eles me passaram um orçamento. Esse orçamento tá aprovado, só que eles querem implementar a deles. E eu quero personalizada. Então, o que que ela tava querendo? Ela não tava querendo só a pós, ela tava querendo uma mentoria. Porque ela falou pra mim, eu já te conheço, eu sei que você vai criar a melhor pós-graduação pra implementar aqui. Porque você vai fazer personalizada. Porque você já fazia isso lá. Isso. Desde? Fiz por, né, sete anos até chegar nessa fase. E aí, eu falei, bom, a GV não ia mandar uma proposta menos que cinco milhões pra eles. Na hora, eu já fiz esse cálculo, né? Eu falei, não vai. Falei, então, se eu oferecer um milhão, ela vai fechar. Foi aí que eu cheguei no milhão, entendeu? E aí, beleza, vamos lá precificar, fazer tabela de custo, levantamento, toda essa parte, pra poder chegar na proposta. E aí, apresentei pra ela e já apresentei com uma mentoria de escopo. Porque eu já apresentei a ideia do que eu imaginava, porque eu conheço a liderança de lá, conhecia as dores, conhecia tudo, né? Aí, na hora que ela viu aquilo, acho que ela teve um... Como que é o nome daquilo? O déjà vu, né? O déjà vu? Qual que é do passado? É isso aí. Ela, acho que ela teve um déjà vu, aquilo gerou tanta dopamina nela, que ela falou, é isso, é isso que a gente quer. E aí, eu fiz a proposta, era pra formar 250 líderes em MBA, dentro da universidade corporativa deles. E aí, aquilo mudou minha vida pra sempre, porque eu fui obrigada a delegar, porque na pós-graduação, você não pode fazer mais que três disciplinas, e eram 12. E eu tinha muito apego à entrega. Não, tinha que ser eu, tinha que ser eu, tinha que ser eu. E aí, nesse produto, não podia ser eu. Então, eu vim da consultoria, da extensão universitária, que eu já deleguei, e mais esse que falou na minha cara, não pode ser você. Eu falei, nossa, então vou ter que delegar. Aí, isso mudou minha vida pra sempre. Mas, você já tinha criado um método pra ensinar pessoas a criar métodos. Já, já. Ou seja, você plugou isso, e a partir daí, os professores foram treinados noquilo que você já saberia o que fazer. Exato, exato. E eu tenho esse talento de fazer a pessoa seguir uma base. Então, eu apresento a base e falo, você vai criar em cima dessa base. Pode ser criativo, mas até aqui. E foi muito rápido criar o MBA. Daí, a gente gravou, editou, subiu na plataforma, acompanhou. A gente tá na quinta turma agora. Então, virou uma recorrência. Então, são cinco anos como clientes nossos. Foi, assim, um case de sucesso. A gente vai, inclusive, na formatura da quinta turma em outubro. Sabe? E aí, isso mudou a minha cabeça, né? Porque eu falei, gente, um produto, um milhão? Eu falei, então, existe mais mercado aí, além do que eu só ensinar um a um. Então, eu sempre, sabe, tentando ali encontrar, mas a vida foi me trazendo uma série de oportunidades em consultoria. Porque se a Embracon queria pós, o mercado digital também queria. Aí, eu comecei a vender pós-graduação também para o mercado digital. Aí, começou a surgir o quê? Sempre ouvindo o cliente. Sabe? Eu acho que isso talvez seja uma recomendação. Todo o meu negócio, todos os negócios, eles cresceram ouvindo o cliente. Então, nunca é o que a Zora queria. Às vezes, o que eu quero não tem nada a ver com o que o cliente quer. E os clientes começaram a pedir para eu criar para eles. Pô, você já criou um MBA? Cria meu curso. Cria minha mentoria. Cria minha consultoria. Me entrega pronto. Quer dizer, além de ensinar para a pessoa como que ela pode criar, você também chega e fala, deixa que eu crio para você. Eu não cheguei a falar isso, mas eles começaram a me pedir. Você ensina tão bem a criar método, cria o meu. Aí, eu falei, tem certeza? Tenho. Eu falei, tá bom, vamos experimentar. Precifiquei e comecei. E aí, esse produto, assim, cresceu muito nos últimos dois anos também. E a gente começou a criar metodologia de mentoria, criar metodologia de curso, criar metodologia de pós, de certificação, para mercado online e para mercado offline. E aí, isso cresceu muito. E por crescer muito, não podia depender de mim. Não tinha como. Então, eu fui obrigada a delegar e formar pessoas para fazer essa entrega. E agora, com o mercado mais maduro também, o que começou a acontecer, foram clientes que já têm mentorias, consultorias, treinamentos, pedirem para a gente revisar. Ah, Zora, vem aqui e vamos revisar, vamos refinar. Conhece, né? Começaram a pedir porque começou a virar selo de qualidade. Então, tem uma mentoria, não passou pelo time das horas? Não está boa. Então, no mercado, começou a reverberar porque a mentoria nada mais é do que educação para adultos. Só que o mercado cresceu rápido demais e ninguém olhou para a parte educacional das mentorias, consultorias. Pouquíssima gente olhou. Então, acabou começando a virar um selo de qualidade. E aí, isso vem ganhando força. Tanta força que a Uniae, que é hoje esse braço de consultoria, ele está ficando maior do que eu. E a gente acabou de promover uma pessoa que vai ser a cara do negócio para despersonalizar, assim, 100%. E eu me dedicar à aceleradora de mentoras, que é o Diamond. Está claro? Na minha cabeça está muito clara. Mas não sei se para vocês que não acompanharam os bastidores está claro, assim, a história. Não, eu sou capaz de repetir pelo menos aí uns 20% a 30% da história. Boa. Então, já está bom, já está bom. Estou bom, estou no nível de aprendizado já. Exato. Legal. Então, quer dizer, você... E gostei muito dessa questão do um milhão, né? Porque um milhão, independente do número, mas é a possibilidade de escala ou o modelo de negócios que possibilita a escala de um modelo educacional. Isso. Que é, geralmente, uma pessoa pegando e ensinando para outra pessoa. Só que, a partir do momento que você ensina como ensinar, que você cria produtos para empresas maiores de educação, e as empresas hoje estão investindo muito em educação corporativa, em universidades corporativas. Sim. E você cria uma maneira dessa empresa que não tem a mínima condição de criar a sua própria educação, porque não é esse o core dela. E você entrega isso. A gente estava conversando com uma empresa grande, de mercado de e-commerce grande, e eles olharam lá para o CW, para a nossa universidade corporativa e falaram, nossa, a gente precisa disso aí. Porque a gente aqui, nossa expertise é tecnologia, não é educação. Exatamente. E a curva de aprendizagem para você montar um time interno de educação? É muito grande. É gigantesca. É gigantesca. Só que o que a gente começou a perceber, e eu sou uma pessoa mais voltada para entregas sustentáveis. O que é uma entrega sustentável? Então, eu vou lá dentro, eu e meu time, né, vamos lá dentro da empresa, a gente faz a entrega e treina quem vai continuar. Por quê? Porque não é sustentável a empresa terceirizar o departamento de ensino dela comigo a vida inteira. Entende? Então, a gente vai lá e treina alguém para entregar. Vai ter empresas de porte grande, como a Embracon, que mantém terceirizado com a gente o acompanhamento. Ah, mas tem a empresa, a pequena e média, é melhor, de maneira gradativa, ela formar esse departamento interno para já começar do jeito certo. Então, a gente entra, mapeia e desenvolve um time para continuar lá. Isso é muito poderoso, né, porque acelera demais o processo. Então, eu sou apaixonada por isso, né. Então, mudou minha vida entregar ensinando, entregar ensinando e acompanhando e entregar pronto. que é isso que eu defendo e ensino para as mentoras lá na aceleradora. Então, você faz o quê? Você quer só ensinar? Tá bom, você vai cobrar de mil a cinco mil. Você quer ensinar e acompanhar? Você vai cobrar de cinco a vinte. Você quer entregar pronto? Você vai cobrar acima de cem. Tem gente que tem perfil para fazer os três, como eu. Tem gente que tem perfil para fazer o do meio. Tem gente que tem perfil para fazer só consultoria. E tem gente que tem perfil para só ensinar. Então, quem eu mais ajudo é quem tem perfil de mentorar para consultoria. E é por isso que eu defendo que dá para fazer um milhão em um ano. Porque se ela desenha um produto de cem, basta dez vendas. É uma por mês, fez um milhão. Agora, se ela for só ensinar e fazer curso de mil, dois mil reais, aí é muita venda. Ela não vai chegar no primeiro milhão dela em um ano. Mas se ela mentorar e fizer consultoria, ela chega em um milhão em um ano. Porque essa foi a minha história. Muito bacana. Mas o modelo de negócios que você passa, isso que você falou, por exemplo, já me abriu um monte de janelas aqui. Porque o modelo de negócio que você passa para as tuas mentoradas, as mentoradas que vão aprender a fazer mentoria, não é simplesmente o modelo de vão ensinar você a vender mentoria. Não. Porque tem muitos players de mercado, e daí independente de quem é, mas é ensinar a vender a mentoria. Não é ensinar a entregar uma mentoria, e muito menos um modelo de negócio escalável de mentoria. Sim. É um outro jogo esse. É outro. É outra coisa. É outro. É outro. É outro. Vender é só um dos pilares para você ter um negócio sustentável. Sim, lógico. Só que na front, eu dou uma enxugada. Porque se eu falar tudo isso que eu estou falando aqui, no front, aí ela fica com medo, fica insegura. Ela nem confunde, mas ela acha que ela não quer aquilo. Por quê? Porque aí vem, ah, e meu marido? E meus filhos? E meu trabalho atual? Aí o pensamento multipotencial começa a ficar... Então é um milhão com mentoria. Vamos fazer um milhão com mentoria? Aí ela vem. Aí quando ela vem, ela começa a tomar gosto. Ela começa a entender que é mais simples do que parece. Que tem uma metodologia clara. Que eu vou ensiná-la a vender todo dia. Que a gente vai plugar um inside sales. Mas eu não posso falar isso no front. Estou falando aqui para vocês porque a gente está aprofundando. Mas no front é um milhão com mentoria. Vamos fazer um milhão com mentoria? Eu mostro para ela a conta que é possível. E aí a gente tem dezenas de provas sociais já hoje. Aí ela vem. Aí depois ela vai entendendo. Vai absorvendo. Que é exatamente isso que você está falando. Vender mentoria é o mais fácil. Isso aí, meu filho. É só você falar. Olha, eu vou te acompanhar. Quem que não quer atenção? Todo mundo quer atenção hoje em dia. Quando um casal se conecta, não paga o jantar. Então, atenção, a gente... Todo mundo quer atenção. O negócio é como que eu transformo isso em algo sustentável. E que vai gerar uma receita recorrente e vai melhorar a minha vida. Porque eu sempre falo para elas. A gente precisa... O jogo da mentoria, para quem já tem resultado, é para ter prazer. É para ter resultado. Não é para ser pesado. Então, eu prefiro que ela tenha, por exemplo, só uma consultoria. Se ela tiver perfil de 50 mil e não ter mais nada. E vender um daquela por mês, está bom. Entendeu? Para o primeiro objetivo dela. Aí eu percebi. Ela está tomando gosto. Ah, então vamos embora. Vamos acelerar. Ah, não. Isso é bom para ela. Beleza. Já bateu a meta do milhão. Está tudo bem também. Entende? Então, assim, sempre vai ter dois grupos. As que querem fazer mais dinheiro, mas não querem, nossa, crescer muito, contratar e etc. Mas vamos bater um milhão. Entendeu? Então, elas já entram nessa mentalidade. É regressiva para o primeiro milhão. Sabe? Que esse é o meu objetivo. Porque na jornada, fala sério. Na jornada, você aprende a gostar. Na maioria das vezes, você... É uma delícia fazer entrega. É uma delícia você ver que você está impactando a vida do outro lado. É maravilhoso. Não tem melhor feedback do que mudar a vida de alguém, gente. A pessoa falar para você, o que você me ensinou mudou a minha vida. Aí ela vai, ela aprende a gostar daquilo, sabe? É muito maravilhoso. É um desafio intelectual. A pessoa não entende. Você procura uma outra maneira. Isso. É maravilhoso. Elas... 99% se apaixonam. Tem sempre 1%, né? Mas 99% se apaixonam. Muito bom. Muito bom, Zora. Muito bom. Não sabia. Não sabia dos braços. Cara, olha, baita história. É. Poderoso, né? Baita jornada. Baita jornada. E a questão dos modelos de negócios possíveis na indústria educacional. Porque a maioria enxerga o modelo. Cara, vou ensinar. Não, tem um monte de modelos nesse meio de caminho aqui. Não, e dá para fazer uma parte 2 só para eu mostrar para vocês todos os modelos que a gente ensina lá. Porque tem modelo cirúrgico, tem modelo recorrente, tem modelo temático, tem modelo imersivo. É uma infinidade de modelos. Agora a gente está criando até pós com mentoria. Que legal. Que é a pós-graduação com a mentoria aplicada. Porque é um super diferencial em relação ao mercado de pós-graduação, né? Que só ensina a técnica. Então, são milhares de possibilidades. É muito poderoso. Cara, que legal. Muito bom. Muito bom. Que bom que vocês gostaram. Fico feliz. Ah, cara. Genial, cara. Imagina. Genial. 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 Tenho certeza que tem muita gente que está escutando a gente que é... Ou a pessoa... Muita gente que está escutando a gente talvez esteja pensando o seguinte. Caramba, eu sou um mentor. Tenho certeza. É que eu não sabia. Mas, putz, eu sou um mentor. Eu já faço isso. Eu já explico. Eu já treino o meu time. Eu já... Como que eu transformo isso em dinheiro? Exatamente. Só que eu já passo sem cobrar nada. Como que eu passo a cobrar? Sem cobrar, sem método. Como que eu organizo o meu método? Sim. E todo mundo que tem, que gosta de ensinar e gosta de transferir o conhecimento, algum modelo, alguma coisa ele tem. Só tem que estruturar. Só. E só quando estrutura que ele vê o valor real. Tem muita gente que começa, aí vende por mil, dois mil, sabe? E acaba desistindo. Não, porque é pouco dinheiro. Exato. Melhor ficar o meu negócio. Para quê? E é exatamente isso. Primeiro que dá muito trabalho. Sim. Se você não sistematiza, você gasta muita energia para fazer uma entrega. Aí a segunda entrega é totalmente diferente da primeira. Mais energia ainda. E cobra pouco, cobra barato. Acabou. Acabou. Não dá. Não compensa. Faz sentido. Não compensa. E aí quando ele organiza, né? Quando ela vê, ela enxerga, aí ela se empodera até para cobrar aquele valor. É, porque a pessoa tem a percepção da entrega, né? Ela vê a entrega, né? E concretiza. E ela fala, cara, essa entrega aqui vale muito. Concretiza. Ela compraria por um preço muito alto também. Sim, exatamente. Ela passa a ver. E tem um exercício que a gente faz lá. É um exercício legal para todo mundo fazer em casa também. Fazer uma relação de todos os cursos pós-mentorias, consultorias que você já fez nos últimos 10 anos. Nem precisa ser todos os anos, mas só nos últimos 10. Na hora que você faz, eu peço para elas fazerem o curso e o valor. E aí soma no final. O que tem de gente que já investiu mais de um milhão? Aí na hora que ela vê, ela, nossa, agora eu tenho que fazer regressivo mesmo. Para recuperar esse investimento. Entendeu? Então é um exercício muito legal para todo mundo fazer. Eu estou fazendo conta por alto aqui, eu parei no quinto. Exatamente. Se eu for pá, 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 é bom parar. Deixa eu para lá. Porque, cara, é infinito, né? É infinito. Mas é um exercício poderoso. Muito bom. Excelente. Muito bom. Adorei a nossa bate-papo. Eu também, gente. Obrigada. Vocês são incríveis. Muito bom. E daria quase para dividir parte 1 e parte 2, né? Porque foram dois temas completamente diferentes. Foi muito diferente. São muitas empresas, né? Não dá para ficar num tema só. Não, são muitos assuntos, né? Porque a gente falou ali do porquê mentorás. Foi meia hora. Foi para outro caminho, né? Para outro caminho. Exatamente. Foi discussão de dar pausa e ficar pensando. Nossa, cara, é verdade, né? Muito bom. Poderoso. Muito bom. E como vai se chamar esse podcast? Qual o título desse podcast? Aí é com vocês. Aí é com vocês. Qual que é o título, Rê? De Eu Presa a Mentor? Ah, será? A Mentora. A Mentora. Como transformar a sua carreira em uma mentoria? Monetize seu conhecimento? Monetize? Monetize seu conhecimento. Só para mulheres. É, só para mulheres é legal. Só para mulheres é legal. Só para mulheres é boa. Ah, eu acho que é. Como? Como? Qual que é a pergunta que o empreendedor que assiste faria sobre esse tema? Como que eu ganho dinheiro? Como ganho dinheiro. Com tudo aquilo que eu sei. Então, é isso aí. Como? Como? É, acho que é monetize seu conhecimento. Mas ele não fala isso. Ele fala, quero monetizar meu conhecimento. Tá bom. Como? Como ganhar dinheiro? Ganhar dinheiro? Como fazer? Fazer. É. Como fazer mais dinheiro com o seu conhecimento? Só para mulheres. Aê, Conrado. Você se convenceu, né? Cara, eu fui criado por minha mãe separada. A causa feminina pra mim é muito forte, cara. Assim, eu defendo e falo, cara... Maravilhoso. Não, não é pouca coisa, não, cara. Não, não é mesmo. Poderoso. Então, como fazer dinheiro com o seu conhecimento entre parênteses só para mulheres? Adorei. E vai ser com o Conrado bem no meio, né? Na foto, né? Muito bom, muito bom. Maravilhoso. Muito bom. Excelente. 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 Aprendi muito, tá? Não só aprendi, como refleti também. Além do conhecimento. É isso. Então, chegamos ao final aqui de mais um episódio do nosso podcast aqui da We Believe. Nos vemos no nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.